Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês de casa. Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer um picolé caseiro com manga. Eu tinha ganhado umas mangas, elas estavam muito maduras. Aí eu fui, congelei e agora resolvi estar fazendo picolé. Eu congelei elas, tirei a polpa, congelei. E agora eu vou pegar essa polpa, vou colocar no liquidificador, né? Pra mim tá preparando um picolé, fica muito gostoso, né? Principalmente você que tem criança em casa, pode fazer esse picolé que eles vão adorar. Vou colocar 150 ml de leite e meia xícara de açúcar. Vou colocar só meia, se você quiser ele natural, você não precisa colocar açúcar, né? Mas eu vou colocar, que eu gosto dele mais docinho. Agora eu vou bater, vou bater bem devagarzinho, né? Porque tem que ter cuidado pro liquidificador não estragar. Porque a polpa tá congelada e já volto com vocês. Agora eu batinho, né? Vou tirar aqui pra gente tá colocando nos copinhos. Eu vou... Se você tiver copinho descartável, você coloca no copinho descartável. Se você tiver a forminha de picolé, você coloca na forminha. Como eu tô sem os dois, eu vou colocar nesses copinhos de requeijão de plástico. Vai dar a mesma coisa, né? Aqui agora a gente vai despejar nos copinhos, né? Eu vou pegar, gente, eu vou colocar um pouquinho de chocolate granulado no fundinho deles. Mas isso aqui é critério de cada um. Se você não quiser, não precisa, né? Eu vou colocar em quatro pra ver a quantidade que vai dar, né? Aí depois eu coloco mais. Aí eu vou colocar lá no fundinho assim, uma porçãozinha do chocolate granulado. Agora eu vou pegar e vou colocar essa polpa da manga no copo. Olha pra vocês verem o tanto que fica cremoso. Ó. Aí você que tem criança em casa pode fazer, gente. Fica uma delícia, né? Criançada vai amar esse picolé de manga caseiro, né? Aí eu vou encher todos os copos aqui. Fica maravilhoso, gente. Peço que vocês não deixem fazer. Tem manga na sua casa. A manga tá estragando. Você não sabe o que fazer. Bate esse delicioso picolé de manga. Fica maravilhoso, gente. Colocando aqui devagar, né? Fica uma delícia. Aí, gente, aí eu coloquei nos copinhos. Vou pegar um palitinho de picolé. Vou colocar aqui. E vou levar no congelador pra congelar. Quando ele estiver no ponto de desenformar, eu volto com vocês pra mostrar pra vocês como que fica, né? Mas vai dar mais, né, gente? Eu tô mostrando esse aqui pra vocês, pra vocês verem como que fica, ó. Aí vai ficar com aquele chocolatezinho lá no fundo. Vai ficar uma delícia. Aí, gente, aqui eu fiz dois com chocolate, né? A hora que tava no final, eu coloquei umas quatro colheres de toad, bati e arrumei. Esse aqui vai ficar de manga com chocolate. Agora eu vou colocar os pauzinhos e vou levar pra gelar. Quando tiver geladinho, eu volto com vocês. Conto com vocês até o final pra vocês verem como que vai ficar maravilhoso. Aí, gente, meus picolé tá pronto. Desenformei esse, coloquei aqui. Tem umas que eu fiz assim, né? Com metade toda, metade de uma sabor manga. Esse com chocolate granulado. E olha pra vocês verem que maravilha que fica. Bem gostoso mesmo, ó. Olha que delícia que ficou, né? E o vídeo de hoje foi esse. Como fazer picolé caseiro de manga, né? Fica perfeito e maravilhoso. E vou, quero agradecer a todos vocês agora. Primeiramente a Deus, que Ele permite que eu não desista dos meus sonhos. E amanhã, sem o permitido, eu volto novamente, né? Com mais uma nova receitinha do meu canal, presente com Fatima. E é isso aí, o vídeo de hoje. Beijo no coração de cada um. E até o próximo. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.